Olá meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus biquínis que eu comprei no site do AliExpress A maioria são meus e tem dois que são da minha irmã que ela comprou recentemente que eu achei muito, muito bonitos E muito bom pelo preço, então eu espero que vocês gostem O primeiro é esse daqui que eu acho muito bonito, que tá bem na moda agora Tem várias tirinhas assim ó, na parte do peito, que coloca assim em cima E o bojo dele é muito, muito bom Tipo, por exemplo, esse aqui eu paguei R$18 Você vai comprar um biquíni aqui no Brasil, é tipo R$80, R$90, R$100 E às vezes nem é tão bom o material de dentro assim E como eu tenho o peito pequeno, ele levanta bastante assim E dá um volume bem, e dá um volume bom assim no peito Porque a bolha dele aqui dentro é muito boa E ele é lindo Esse aqui eu comprei no tamanho S, que é o P aqui no Brasil Só que ele ficou, mesmo que eu seja magra, ele ficou apertado na parte de baixo A parte de cima ficou ótima Agora a parte de baixo ela ficou pequena, ela ficou muito apertada, sabe? Então eu acho que se você for comprar assim, se você for magra, usar R$38 aqui no Brasil Você tem que comprar um tamanho M pra ficar melhor na parte de baixo Essa daqui ó Esse aqui é um dos meus favoritos, ele é muito, muito bonito Eu vou colocar a foto aqui do lado pra vocês verem direitinho como ele fica muito bonito no corpo E tipo, por R$18 é muito bom esse biquíni Agora eu vou mostrar o segundo que eu comprei também junto É a mesma época que esse Esses biquínis que eu tô mostrando os meus Já fazem uns dois anos que eu comprei no site do AliExpress Então o link já não tá mais disponível Porque o vendedor não vende mais, já acabou Então não tem como colocar o link aqui embaixo pra vocês Mas o da minha irmã que ela comprou recentemente agora Ela tem os links e eu vou deixar aqui embaixo se vocês tiverem interesse e tudo de comprar Esse aqui é lindo, lindo, lindo Ele é assim ó, viradinho, trançadinho Com a bandeira dos Estados Unidos Muito bonito Mas ele tomara que caia e fica muito, muito lindo Quem tem peito pequeno eu acho que fica bem legal esse daqui assim Trançadinho assim, dá um volume mais no peito Então eu vou colocar a foto pra vocês verem Fica muito bonitinho A parte de baixo dele, ela é assim É assim, os biquínis dos Estados Unidos não é como aqui no Brasil Que a calcinha é mais, é pequenininha né Lá usa mais assim que é a calcinha grande Só que no vídeo vai parecer que ela é enorme Mas na hora que coloca no corpo ela não fica tão grande Ela fica mais ajustadinha Mas mesmo assim vale a pena você comprar ou mandar pro sujeito arrumar Se você não quiser assim Porque pelo preço vale a pena Esse aqui foi 18 reais Ele é lindo, dá pra amarrar aqui do lado ó Você amarra, tem a fitinha pra amarrar Assim, fica lindo Então é uma boa compra Eu comprei esse daqui Que na época tava bem na moda esses daqui assim Só que agora eu não sei se tá usando mais tanto Mas ele é muito bonito Eu comprei esse daqui rosa e um azul Esse aqui era da minha irmã Que eu comprei pra minha irmã Só que nela ficou pequeno Porque você tem que ver isso Se você tem um peito muito grande Os tamanhos XL não fica tão bom Você tem que comprar o XXL Esse aqui é tamanho XL e acabou dando no meu peito Ficou só um pouquinho maior assim Mas dá pra usar tranquilo E o azul não chegou Isso aqui é uma dica Se você tem que olhar muito o vendedor que você tá comprando Ver as recomendações Se é um bom vendedor Porque às vezes você compra e o produto não chega Então é sempre bom olhar Esse daqui o vendedor era bem recomendado E eu acabei comprando o vendedor diferente Pra não ser taxada Pra não chegar dois produtos, né? Então, mas eu me arrependi, né? Porque não chegou o outro Mas ele é muito bom Esse daqui eu acho que é o melhor que tem O bojo dele aqui dentro, ó Levanta, nossa A espuma dele aqui, ó Quem tem peito pequeno, nossa É muito bom Faz o nariz É muito bonito isso aqui Ele é do mesmo jeito do outro Aqui assim atrás A fivelinha dele Só que esse aqui é como se fosse tipo sutiã, sabe? E dá pra você regular aqui a alça dele, ó Se você quer apertado ou você não quer Mas fica muito bonito Eu vou colocar foto Fica muito bonito A parte de baixo desse aqui É a que mais ficou tipo enorme, meu Deus Olha o tamanho dessa calcinha Mas no corpo, na hora que coloca no corpo Não fica tipo assim, meu Deus do céu Tipo fralda, sabe? Fica mais certinha Só que essa aqui, mesmo assim Acho que eu vou pedir pra cortar, arrumar Porque é muito grande E o outro é esse daqui Que eu comprei pra minha mãe Só que, como eu falei A parte de cima veio pequena E a parte de baixo desse veio grande Porque esse é tipo hot paint, sabe? Aquele que vem até em cima, assim, na barriga Que tá na moda Tá bastante na moda Agora a parte de cima eu achei linda Do mesmo jeito dos outros, ó O bojo é muito bom Esse é o tamanho L também Ele fica um pouco maior do meu peito Então pra mim Exatamente teria que ser o tamanho M Só que como eu comprei pra minha mãe Ela tem bem mais peito do que eu Então nela ficou muito, tipo, apertado Sabe? Não cobria tudo Então eu acabei ficando com ele pra mim Mas pra mim seria o ideal M Mas pra você que tem mais peito É bom pegar o XXL Que é tipo o GG Só que aqui, no caso, quando chega É tipo um M Que dá no seu peito E ele é desse jeito Também dá pra você usar Tomara que caia Com a fivelinha Não, esse aqui não tem fivelinha Esse não é de fivelinha atrás Esse é pra amarrar E vem com as duas dessa daqui Pra você colocar Se você quiser ela com alcinha Fica muito bonito E a calcinha desse aqui Veio gigante, gente Nossa Enorme Olha esse aqui Enorme, né? Mas ele é lindo, assim, também Tipo um jeans, sabe? Um pano que imita o jeans Tem esses botões aqui É muito bonito Só que muito grande Esse aqui deu na minha mãe Mesmo assim ficou um pouquinho folgado Mas a parte de cima não deu E a parte de baixo deu Então você tem que ficar ligado nisso Dependendo do biquíni Aqui, tipo Esse aqui Tá marcando que é o E esse daqui é o tamanho XL Então a parte de cima ficou menor E a parte de baixo ficou maior Então é sempre dar uma olhadinha nos comentários Pra ver se as pessoas estão falando Se é muito grande Se é muito pequeno Pra você ter uma noção do que você tá comprando Bom, os meus são esses Agora eu vou mostrar pra vocês Os dois que a minha irmã comprou recentemente Agora pra usar no beirão E eles são lindos, lindos, lindos Eu vou deixar o link aqui embaixo deles pra vocês E eu espero que vocês gostem Esse aqui, ó Tipo, esse foi um pouquinho mais caro Do que os outros Mas se você vai comparar com o preço aqui do Brasil É um biquíni com uma qualidade muito alta Tipo, muito bom mesmo Ah, tá vendo que esse aqui é maior? Porque ela tem mais peito Então agora ficou certinho Esse daqui nela, sabe? Levanta bem Então é muito bom esse daqui, ó E atrás dele, ó Com a fivelinha E é tipo sutiã, assim, sabe? Que dá pra regular É muito bom Esse daqui dela Foi R$39,90 O que é um preço muito bom Tipo, R$40 Você não dá Tipo, não acha um biquíni aqui no Brasil Com essa qualidade Por R$40 E a parte de baixo A parte de baixo dele É assim, ó É maiorzinha também Atrás Mas mesmo assim Na hora que coloca no corpo Ela fica bem ajustada Bem bonitinha Atrás Essa estampa Tá bem na moda agora, não é? E esse é muito interessante Por quê? Esse a minha irmã comprou A parte de cima A tamanho XXL E o de baixo Ela comprou A tamanho XL Então o bom desse vendedor É que você pode escolher A parte de cima De um tamanho E a de baixo De outra Porque às vezes Você tem bastante peito Mas a calcinha Você não usa Uma tão grande Sabe? Então é muito interessante isso Esses vendedores assim E o outro que ela comprou Foi R$41 Que é lindo demais, gente Eu tô apaixonada Por esses biquínis Que ela comprou Esse aqui, ó Parece que o material É ainda melhor do que o outro Porque o bojo dele Aqui embaixo, ó Dá pra você ver aqui, sabe? É tão fofinho E aqui embaixo É mais cavado Pra segurar bem o peito, sabe? Aí tem esses detalhes aqui Ó, que lindos Trançadinho Tipo as bolinhas Nossa, é lindo demais Esse daqui Aí tem o laço Tem o laço aqui no meio É lindo demais E a parte de baixo dele É essa daqui Que é linda também Que ela é de amarrar do lado Acho que essa aqui Foi a que ficou mais ajustada No corpo dela Acho que ela gostou mais desse Porque ele fica No corpo ele ficou bem mais Mais certinho, sabe? Ajustado Levantou mais o peito e tudo Mas é lindo demais Esse daqui Ela comprou os dois Tamanho XXL Que equivale ao GG lá Só que quando chega aqui É tipo NG, sabe? Pra dar certinho E quem tem mais peito E mais corpo Essa é linda demais Então, gente Essas foram as compras Que eu fiz no AliExpress De biquínis Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um like Se inscreve no meu canal Pra ajudar E me incentivar A trazer mais comprinhas Que eu faço Pra ajudar vocês Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau